Pode botar pra intimar! Vamo nessa mulher, olha só! Tô de volta, tô de volta! Pra quem esperou tá na pista de novo! É moleque LC22 da Albânia! DJ pra mulher solteira! Vambora, vambora, vambora! Vem que vem! Aí mulher! Sequência 03 do LC22! Tô de volta, pô! Pau quebrando! Pau quebrando! Pau quebrando! Pau quebrando! Pau quebrando! Esquece, porra, esquece! Tô de volta, pô! A mulher que não gosta de piru pequeno! Porque mulher só se bate na culpa por isso ela considera o poxento! Por isso respeita a outra forma por isso ela considera o poxento! Por isso respeita o pokébrando! Chupa essa porra, vamo essa porra! Chupa essa porra, vamo essa porra! A mulher tem que tratar do jeito que gosta que ela vai sugando até a última gorda! Chupa essa porra, chupa essa porra, chupa essa porra A mulher tem que tratar do jeito que gosta Que ela vai sugando até a última guarda Bota, 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 bota Bota tudo lá dentro, maltrata, minha choca Tira, joga na boca Vamos começar, mulher, vem vem Bota tudo lá dentro, maltrata, minha choca Tira, bota na boca, vai filhada Puta, soca, 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 soca A mulher é safada Puta, soca, soca, soca Fala Ramonzinho, vem vem Vai filhada Puta, soca, 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 soca A mulher é safada, vem vem porra Quata tu puxa teu cabelo Só quando a escola éевой Fala fr الرanych Tem que te brega Vai moleque Vai moleque Vai moleque Quata, né moleque Vai moleque Fala tu puxa teu cabelo Pra chupar tua buceta e me chupar Ai Chupa Com a mão no joelho tremando Mostrando a pipinha da puta Reba canal, porra Quando tu bota lá dentro Quarto mostrou uma daleta No outro lado com o ar gelado Por cima, por cima Ai, cara Repurro na chota Você tá pra ver que não é bravo na fenda As novinhas safadinhas vão descendo até As novinhas safadinhas vão descendo até Vambora, 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 vambora Mas deixa de ser incubada que elas vão enlouquecer Solta essa piranha, solta essa piranha, solta essa piranha Pode botar pra gente, mano Até na minha paz eu vou te dar um despegado Até na minha paz eu vou te dar um despegado Até na minha paz eu vou te dar um despegadinho Pau, quebrando Tudo por causa verde Vai, cara Pula, 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 pula Desce e sobe, vai, pula, pula, pula. É mulher que ele é servidor da obra, DJ pra mulher solteira. Sacaba querido. Pula, 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 desce e sobe, vagabunda. Pula, 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 desce e sobe, vagabunda. Fica de quatro, ai, fica de quatro jogando tudo lá! Vem, vem, vem Vem, vem, vem O LC que ta tocando então se liga no que eu falo Hoje eu quero perereca no morro do saco Vem pro morro do saco Morro do sapo, meu morro do sapo. Sacanagem rolando. Hoje eu quero perereca, meu morro do sapo. Hoje eu quero xerequim. Alô, gbzim chama... Raspadinha. Limpinha, limpinha, limpinha. Raspadinha. Limpinha, limpinha. Motors pengine. Raspadinha. Limpinha, limpinha. Limpinha. Limpinha, raspadinha. Limpinha. Limpinha, limpinha. Mete bala, te amo. Xeroz, te amo. Mete bala, te amo. Rapazé, é do Tik Tok É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo A bucetinha A bucetinha A bucetinha Ai caralho Novinha, se eu te pedir você deixa deixa sua rabelha sua bucetinha E pina toma tapão, volta pra subir balão Nossa amizade não vai chegar pros agás de uma foda Fica de 4 e toma piroa Ai caralho Maluco do buda Novinha, se eu te pedir você deixa deixa sua rabelha sua bucetinha E pina toma tapão, volta pra subir balão Vai mulher, chama tua amiga e vem Os ataques não me estragar por causa de uma foda Fica de 4 e toma piroa Quando a marana se quer a melhor foda Olha ele é safada Chame vem porra Toma nessa porra, continua, continua, não para Alô WC viado, amassou putão, vem Uma mulher que não gosta de piro pequeno Começa a putaria no ritmo gostosinho Quero ouvir toda mulher no bailinho Joga pra um temem Joga pra um temem Joga pra um temem Joga pra um temem Botaria no karatê Vem, vem, tentando, vem Botaria no karatê Chame vem Vai vai Trobo da linha Vamos nessa, vamos embora Alô Ramonzinho, tu gosta muito Alô Lu viado Vem, alô PH safadão Trobo da linha Tempo, 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 tem na linha Trobo da linha Ô liceê na linha Sexo, 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 sexo Quem vai fazer um sexo no carro? Sexo, sexo Caralho Se chama tua amiga e velho Sexo, 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 sexo Vai lá na linha e é assim A linha é a linha, desse jeito que funciona Elas fica doidona e faz essa porra de mona Elas fica doidona e faz essa porra de mona E o dinheiro do que vira com chocolate Mastexa, não sei de que lanche Titaco, 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 titaco Samba ele pra fuder Titaco, titaco, titaco Titaco, 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 titaco Titaco, titaco, titaco Alô fagni da R é nóis porra Titaco, 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 titaco Chame, vem Titaco, 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 titaco Titaco na cara, titaco na chata Titaco na bunda, onde você quis Vem mulher, vem Vem mulher, vê mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem Nada de f vivido na cana, faça bless de trabalho Tá de tabaco na boca,idi ver, tudo que são no Facebook Bebando Fusco por causa dele Ela chama rapida com força Vamos pro cliente fala o ledão Vamo nessa, alô bloco das solteira Sou öylebal, krybal, 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 sevクaientari Então...Vem pra cá, moleque, rapazi, tu sabe indico O...fem mehrja avisou se tu gring tava RACARELHO O pequeca já te avisou VELOU JSC,G Sixitty o lelej já te avisou se gring tava RACARELHO Cê te senta piroca, dá na tua buceta sem dó Cê te senta piroca, dá na tua buceta sem dó Cê senta pirouca, dá na buceta, sem dó RSCITAR Operação de OG foi tensa, queima e rola Vem pra Londres, chama o U Alô minha família de Londres Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão O BH vai descontar o ódio Não tem o porcento O BH vai descontar o ódio Vai, cê tá com o preto, rebola, cê não tem ação Ai, cê tá com o preto, rebola, cê não tem ação O BH vai descontar o marido Vai descontar o papai Jeff, vai descontar o ódio Não tem o porcento Vai papai Jeff, fode ser o gostoso Vai mais cara, fode ser o gostoso Vai manantar, fode ser o gostoso Quica na vara, mulher Quica na vara, cê tá na vara Quica na vara, cê tá na vara Quica na vara, cê tá na vara Vem, 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 vem Que bacanal, porra Quica na vara, cê tá na vara Vamo nessa moleia vamo nessa Alô Jenny, Jenny, minha faixa Pega, porra Vamos nessa Olha só, olha só, olha só Mas desenrola, bate, joga de ladinho Alô Lafão, Alô Lafão Vem, 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 vem Tá tudo, vamos com o dedo, sigilo Tem papo, tá tudo, não pode gostoso comigo Pode gostoso comigo Mas tem papo, tá tudo, sigilo Pode gostoso comigo Vem, mulher, vem, vem Tá vinha aqui do Kroki, hoje tu matou a sua mão O Neymar, o Neymar, o Almoço, o Marginal Cara de tralha que ela gosta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vim, me abaralhou Like um peito aí na low Opa, lubba, lido, Brooklyn, gosto de crampi Opa, lubba, lido, Brooklyn, gosto de crampi Vem, 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 não, cara, não e bota com força latan Vem, vem, não, cara, não e bota com força latan Vem, vem, não, cara, não e bota com força latan Na checa, checa, hoje você sai dos jogos Na toda modesta Vambora porra, amassa, amassa, amassa Se tua amiga for piranha aponta ela, chama ela, explana o nome dela Vambora porra, vambora, vambora Louton se amar Louton Vai Jota, vai porra Vambora porra, vambora, vambora, vambora Jota, vai porra Mas vambora, 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 vambora Louton se deforme e cola vambora Vai mulher vambora, vambora, vamborachtuna A muleca lc vente dona alvária, dj pra mulher solteira Brinde 4, brinde 4, brinde 4, brinde 4, brinde 4, brinde 4, brinde 4 Mas quer foder com seu amor, quer foder com seu amor Quer foder com essa mão, uma bota Quer foder com uma botada na 9 Ai caralho Rol o pontinho, brasante porra Rol o M7, safadão Quer foder com seu amor, vem pra cá sem sentimento Quer foder com seu amor, vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo, siga amado, eu só aguento É que o prazer é certo, siga amado, pega o swing, vai É só uma botada na 9, tem uma botada É só uma botada na 9, tem uma botada Vai porra Olha só, nota, deixa pra você Joga buceta, vem, vem pra colinha Vem mulher Joga buceta, vem cima da Nota 10 pra você amor Nota 10 pra você Nota 10 pra você A mulher safada vai de 4 Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que zezou na picada, os criados se vê O professor já te chamou Vem pra cá, vem sem calcinha Vem foder, vem foder No baile da faa Vamo nessa vambora 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 Vambora, vambora, moleque não pena pra xereca nenhuma Faz a posição de quatro, vai tomando porra Vambora, vambora, ai caralho A moça enxereca, vai lá e senta Ai caralho, não tô no colégio que eu não tôando Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso Eu tenho por causa de ele, eu vou começar a ouvir A moça do meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão É o meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Sempre balança, eu vou dar trabalho, fumar, só não é chato Me machuca, me curta, me machuca, me curta Quando eu sou filha da puta, viciada enteira Alegre machuca e me bota, me machuca e me bota Quando eu sou filha da puta, viciada enteira Invejoso, não adianta cobiar Não lembra de comer, que melhor Vamos nessa, relaxa, continua, não para Não para mulher, sacanagem Bota, 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 bota Vai caralho, vem ciclo Vai, colocando de vaca Bota tudo no chão Vem botar, botar, vem botar pra machucar Vem botar, botar, vem botar pra machucar Se toco cê tá sagrado, me invito eu vou parar Eu vou botar, botar, vem botar pra machucar Eu vou botar, vem botar pra machucar Vem botar tudo no chão Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar Então tu chama tua amiga pra sentar na pica Vai mulher Vai mulher A fruta é ela, a fruta é a pica Eu vou botar no nata, tchá que tu pede pra machucar Eu vou botar no nata, tchá que tu pede pra machucar E aí mulher Eu vou botar no nata, tchá que tu pede pra machucar Bota, 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 bota Sacanagem, rola Ai, 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 que delícia O que é essa, pô? Ai, 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 que delícia O TBT que eu quero não pode Tá do tu de quatro lá no quarto Tá muito bom no ramo, tu de quatro, lá no quarto O mamãe tá bom no ramo, tu de quatro lá no quarto Imagina, imagina Tu de quatro, tu de quatro, tu de quatro, vai De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vai tu de quatro lá no quarto Vai lá no quarto, vai lá no quarto De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Então tu chama tua amiga piranha Vem novinha, vem novinha, bota a mão no joelhinho Vem novinha, vem novinha, senta na pica, tu senta Senta na pica, senta na pica, senta aqui, senta aqui Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha Atrás de quatro, em piranha, o pulco Toma, toma, toma pau, toma, toma na pica Toma, toma, toma pau, toma, toma na pica Toma, toma, toma pau, toma, toma na pica Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, minha tropinha de nove, Iguaçu, que tá aí Alô, Maelo, Alô, Elc22, é nóis, porra, amassa Amassa, 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 vem que vem, porra Vem que é bacana Vem que eu tô de volta 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 Vem mulher vem 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 Te farei direitinho pra vocês sempre na emp Osman Vamos nessa, mulher, porra Rapaziadinha do tique Olha a novinha Olha a novinha Esse cara é esse Se eu sou viciante, não pode fazer assim Fica de quatro jogando tudão De foda, mete, mete, soca, foda Pode botar essa filha De foda, mete, soca, foda Pode botar essa filha Vamos nessa, porra Tem que ver, vem Vamos nessa, porra Ai, caralho, alô, ciclope, alô, Ramão Amassou, viado Essa é nova, 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 pô Vai pegar nunca Vai que... Então desce gostoso, bebê Ramão, sucesso, te pega, vou lá Ela já tem cabelo e debocha A flota nem... Bacanão, pô Ela quer buscar a cacara, cacara, grindo E pra sentar a celeira Ela quer buscar a cacara, cacara, grindo E pra sentar a celeira A natureza E pra sentar a Александrian Ele fazemos uma situação Aultura E pra extorsão Fazemos uma espécie Que esta dessa Abra Precisou P力 Fica monstro vai rolando secar, voltar o selo no замеч эти monstro vai rolando он HG voltar o win monstro pau r berry ص Hill ành gum gum b b A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Tu não me queria, e agora tá olhando Tu não me queria, e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me votando Mas seu amigo que tá me votando Conta essa porra direito Conta essa porra direito Um dá dois, dois com dois dá quatro Vai pute comigo e com meu amigo Feito escurribua baby Vai velha Chama A mulher no chão vai A mulher no chão vai Não para, não para, não para, não para, não para, não para, e ai? Vai mulher! Ela vai sentar gostoso Sentar gostoso Tá na favela, escondido Filha no arredar, novela Tá com dinheiro, tô alfila Que tem que ser no seu chão Ela vai sentar gostoso Sentar gostoso Ela vai sentar gostoso E aí? Se eu vou sentar, vou rebolar 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 Pode botar pra retomar Ai caralho! 130, gostoso e salto Tem sucesso 130 Tô de volta! Volta, volta Tiraram, tiraram Ai caralho Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar K Raf collectiu Ele seconds Ou meio POR É bandido É bandido É bandido É bandido É bandido é bandido 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 mais duas musiquinhas Vou encerrar daquele jeitão, porra Só pra matar a saudade Tô de volta, tá? Relaxa e goza Lojota Alô, Jotão Putaria, putaria Vamos a família da Islândia Essa foi feita pra mim, porra Vem, 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 vem No baile da Islândia Regani, 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 regani Regani, 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 regani Regani, regani, regani Oló, CJ, faixa preta Regani, 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 regani Regani, 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 regani Regani, 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 regani Communezo Vem, maravilha Vem, irmã Vai, caralho Tenha criatividade, copie Vem rebolando Saideira moleque LC A moleque sustenta de quartão A moleque sustenta de quartão Não para, mulher, não para Ai cara Oma, seu avacana Oma, seu avacana Oma, sua avacana No pogotó, pogotó, pogotó No pogotó ela veio que vên No pogotó ela vai que ví No pogotó ela veio que ví No pogotó, ela vai que ví No pogotó, ela vai Vá molha nessa mulher aí, aí Novinha até safadinha, você tá querendo Vamo junto, até a próxima, é nóis, porra! Não faz isso por favor, não Debrou de você quando eu tô no placar Vamo nessa! A drogada é solidão Pra me acompanhar o ARD na bunda Beijo na bunda! Tchau, tchau!